Um idoso, atenção chaves hein, atenção chaves, primeiro caso, um idoso, ele encheu a cara de cachaça e quando ele chegou em casa, ele partiu pra cima da companheira dele, olha aí ó, não empurra não, não empurra não gente, ele encheu também a cara da companheira dele de agressões, ele dizia que ia matá-la é, a mulher saiu correndo e chamou a polícia, quando os policiais chegaram, o idoso já tinha voltado para o bar e estava tomando outras cervejas de forma tranquila, como se nada tivesse acontecido resultado, a situação foi parar na central de flagrantes, veja só o momento em que ele chega na central de flagrantes não empurra não, não empurra não que está tudo sob controle, olha aí ó, ei meu amigo, não empurra não não empurre não, não empurra não que você não sabe com quem você está falando 6h39, Miguel Medes, o repórter fazendeiro conta pra gente, decola comigo, balança Os policiais do 5º batalhão foram até a Ser do Gavião, zona rural de Teresina lá se depararam com uma cena e uma situação, até para os policiais, bastante diferente um casal de idosos, ambos conduzidos para a delegacia, sob acusação do companheiro o homem está alcoolizado e ameaçando a companheira de mais de 70 anos de morte ele foi trazido para prestar informações e ela para fazer o boletim de ocorrência o filho também dessa senhora compareceu para testemunhar esse fato a gente estava fazendo ronda lá na Ser do Gavião e aí essa senhora abordou a gente e aí comunicou pra gente esse fato e a gente foi e encontrou ele o que ela comunicou pra gente era que ele estava ameaçando ela de morte inclusive o filho dela está vindo atrás aí, acompanhar ela nessa denúncia dela aí, nessa participação dela contra ele a ameaça seria de mão e faca, alguma coisa chegou a relatar? ela não chegou a relatar, só chegou a relatar que ele estava ameaçando ela de morte não é a primeira vez? não é a primeira vez, você vê que é um casal já, não é mais pra viver isso tá tranquilo já, né? já é pra estar vivendo tranquilidade e aí é o contrário, né? é o contrário, tá aí mais ou menos isso, a gente encontrou ele num bar exatamente isso, primeiro eu gostaria de agradecer da nossa forma mais sincera aos policiais que atenderam essa ocorrência e que também gentilmente atenderam a nossa reportagem nos passando as informações corretas de forma respeitosa para que a gente possa então informar ao nosso público telespectador e cumprir o nosso papel de imprensa que é informar os casos que acontecem afinal de contas, quando há algo dessa natureza onde se tem um debate há muito tempo da violência contra a mulher é sim de interesse público, ok? e dizer em relação a esse casal, foi como o policial bem disse na altura do campeonato, esse tipo de situação ainda ocorre ô vovô, você vai tomar uma, se amarre num pé de pau lá no fundo do quintal mas não vá querer espancar sua mulherzinha não anos e anos de convivência quando chega a aposentadoria é pra ela passar por isso por favor, hein?